Se é possível não ter um aumento da carga tributária com a reforma? Bom, se lembrarmos que a proposta de regime fiscal sustentável pressupõe aumento da arrecadação, ainda que se fale que não vai aumentar, instituir novos tributos, aumentar a alíquota, em alguma medida o governo espera majorar a arrecadação. Então é contraditório do ponto de vista de integração das duas agendas. Agora, a mudança efetivamente da origem para o destino tende a tornar inclusive o foco principal no contribuinte, nos serviços públicos que ele realmente deixa de ter acesso, porque você acaba concentrando muito apenas nos polos que produzem os bens onde se prestam os serviços. Agora, fazer uma reforma tributária apenas sobre o consumo, sem fazer o debate também do imposto de renda, o debate de por que a gente não tem IPVA sobre jatinhos, helicópteros, lanchas, a gente não vai enfrentar a regressividade do sistema tributário brasileiro. É um tema muito tumultuado, é um tema muito disputado, porque de fato a gente está debatendo quem paga a conta e quem se recusa a pagar conforme a sua capacidade contributiva. É muito difícil falar de reforma tributária, porque quem já não paga e, portanto, acaba se acomodando com essa situação, não aceita ser chamado a passar a pagar. E, Capay, segundo alguns especialistas, haverá uma revolução na economia do país com a aprovação da reforma. Você concorda? Qual reforma? Essa é a pergunta. Qual é a proposta da reforma tributária? Nós temos duas emendas, a PEC 45 e a PEC 110. Uma na Câmara e no Senado, mas não apareceu. Até agora qual é a proposta do governo? Você sabe que é um IVA que vai fundir os impostos, que tem um patamar, que eles estão falando, em 25%, talvez tenha um patamar intermediário, um zero, alíquota zero, não isenção, alíquota zero, que é diferente. Mas a grande questão, a Hélida colocou muito bem, vai precisar arrecadar por conta do acabosto fiscal. Como vem essa arrecadação sem subir a alíquota? Na minha opinião, tem coisas a serem exploradas, por exemplo, sonegação. Sonegação no Brasil, em alguns setores, setor de combustível, é 14 bilhões de sonegação de impostos por ano, mais 15 de adulteração, que é feito pelos combustíveis, dá 30 bi. Só em um setor você pode tirar 30 bilhões. Então, vamos lá, vamos olhar. Dá para arrecadar mais com todo mundo pagando menos. Você sobe a arrecadação se você diminuir a alíquota. Se você aumentar a carga pessoal para ou pessoas ou empresas, as pessoas vão sonegar. As pessoas não aguentam mais carga individual tributária maior. Por isso que a simplificação do sistema tributário, a eliminação de algumas barreiras, nós estamos vendo hoje, não sei se a matéria nós vamos falar disso, mas a monofazia em combustíveis está entrando hoje, simplificando para uma cobrança lá no início da cadeia produtiva. Nós vamos chegar lá. Então, tem muita coisa que pode ser feita antes da reforma. Agora, primeiro, não vai conseguir Karen aprovar até 15 de junho. Isso é um... Isso é otimismo demais, né? Isso é um otimismo que, tomara, eles consigam. Vou torcer.